A vice-presidente da República, Esperança da Costa, reafirmou esta terça-feira em Luanda que Angola continua a concentrar esforços no sentido de fortalecer a legislação ambiental rumo ao mercado de carbono alinhado à Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 2022-2035. A governante falava durante a abertura da terceira Conferência Internacional do Direito do Ambiente e Climático que decorre sob o lema o impacto do mercado de carbono na concretização dos objetivos mundiais do clima. Este compromisso decorre do Acordo de Paris, de que é membro, e está alinhado à Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 2022-2035, instrumento que dá lugar ao Plano Nacional das Emissões. e ao Plano Nacional da Adaptação às Alterações Climáticas. A par da legislação para o mercado de carbono, o país concentra esforços na criação de condições para superar desafios críticos, como a conclusão da certificação das florestas e das áreas de conservação, a operacionalização do observatório climático, a criação de um sistema de certificação de crédito de carbono, o desenvolvimento de projetos de redução de emissões e o fortalecimento das capacidades institucionais e o desenvolvimento do capital humano. Por outro lado, Esperança da Costa reconheceu que o impacto negativo das alterações climáticas tem se refletido na concretização dos planos multissetoriais. As iniciativas de reforço da legislação no domínio do ambiente têm merecido especial atenção do Executivo Angolano, incluindo o financiamento para a implementação de projetos sustentáveis, orientados para os setores de energia e águas, recursos minerais, petróleo e gás, visando garantir a eficiência energética, com uma maior contribuição de energias verdes e preparando o país para uma transição segura e justa da descarbonização. Referiu que os créditos de carbono têm valor de mercado e podem ajudar o setor empresarial a diversificar, a gerir os seus negócios pela criação de prestadores de serviços e abordagens integradas de desenvolvimento que se destinam a compensar o impacto das escolhas, contribuindo para abrandar as alterações climáticas, promovendo a tecnologia e a inovação, melhorando os registros de dados, criando uma autêntica revolução com as novas profissões, tornando-nos mais responsáveis para salvarmos o planeta.